Olha, novamente, equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Rio Preto tentam conter um incêndio de grandes proporções na área do antigo IPA. Vamos ao vivo com o repórter Yuri Macri. Boa tarde. Oi, Sandro. Aquilo que a gente tanto temia está acontecendo aqui no IPA. Mais uma vez, essa área está sendo devastada pelas chamas. Estou aqui com o Coronel Lamim. A gente, inclusive, vai continuar vendo as imagens do nosso cinegrafista Gil Barbosa. A gente consegue ver a intensidade desse fogo. Mas, Coronel, como começou e qual é a proporção? Vocês já conseguiram quantificar a área que foi atingida? Boa tarde, Yuri. Até agora, nós sabemos que começou às 20 para o meio-dia. As viaturas do Bombeiro, da Defesa Civil, os apoios da usina, a CÓFICO, do SEMAI, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Serviços Gerais. Nós já viemos diretamente para cá para verificar a situação e agora é o combate. Agora são as estratégias. Infelizmente, o vento está muito forte agora. Então, isso faz com que essas brasas viajem pelo vento muitos metros, ultrapassando, infelizmente, os aceiros. Mas agora é um trabalho de campo, de pé, com os bombeiros principalmente, para que a gente possa controlar isso o mais rápido possível. A gente está vendo pelas imagens, inclusive, do Gil Barbosa, a altura dessa chama, né, Coronel? E é como você mesmo disse, a intensidade do vento acaba levando essa fagulha para uma outra área. A gente sabe que, diante daquele incêndio que aconteceu de grande proporção no ano passado, muitas melhorias foram feitas aqui na área do IPA. Será que a gente vai conseguir, talvez, ter uma menor área atingida? É possível que sim, porque no entorno, o ano passado, teve a característica que veio esse fogo para dentro do IPA, veio do entorno. Então, nós cuidamos muito bem do entorno, além de ter refeitos aceiros aqui dentro, ter feito novos aceiros. E a gente, com certeza, não vai comparar o ano passado. Também há previsão de chuvas para esse mês. O ano passado, aquela tragédia aconteceu no mês de setembro, final de setembro, onde estávamos há mais de três, quatro meses sem água, sem chuvas. Hoje, nós estamos há 70 dias, exatamente, sem chuvas. E há 120 dias sem chuvas importantes, ou seja, mais de 10 milímetros por metro quadrado. Então, estamos chegando no ápice, no pico da estiagem, onde qualquer ponta de cigarro pode dar já, ser aquela fonte de calor para causar todo esse incêndio incontrolável, né, de momento. Entendi, coronel. A gente vê pelas imagens, inclusive, que certamente esse fogo, talvez tenha começado aqui nessa margem, né, que sai ali da Washington Luiz, né, e segue aqui até essa parte daquela, da Juscelino, né, da Juscelino Kubitschek. E a gente vê que, inclusive, o barulho aqui da palha sendo queimada é forte. E, coronel, a gente vai ter, talvez, aí um período grande de trabalho, tanto da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros. Vocês vão ficar aqui durante a tarde toda. Esperamos que seja só à tarde, né, que a gente consiga controlar isso até a entrada da noite. Porque, se passar para a noite, já fica muito mais difícil, né, a questão do combate, da segurança dos policiais, dos bombeiros. Então, a nossa expectativa é controlar isso até o final da tarde mesmo. Inclusive, a gente está vendo um ponto que o Gil está mostrando, que fica próximo daquele galpão, você tinha falado anteriormente para mim, que era um galpão, que é um galpão, no caso, da FATEC. Ele corre risco, talvez, aí, de ser atingido pelas chamas? Ele foi atingido parcialmente. A gente pode observar que havia uma caixa d'água ali, de fibra. Foi atingido só pela intensidade do calor irradiado. Acabou cedendo, né, estava cheio de água. Era uma fonte que a gente abastecia os caminhões. Nós abastecemos lá, semana passada, quando teve o incêndio, também, na quinta-feira. Então, há risco, sim, né, para que as pessoas possam vir aqui e retirar o material, o equipamento que está dentro lá do galpão. E, coronel, a gente sabe que a qualidade ontem do nosso ar estava como a pior do estado. Agora, adiante, olha lá, o fogo, ó. Ó, novamente o fogo começa a ficar mais forte aqui nessa parte, né, bem próxima da margem, aqui da Avenida Abelardo Menezes. E a gente tem toda essa situação que o nosso telespectador está vendo. Mas a qualidade do ar deve piorar ainda mais em Rio Preto. Qual que é a recomendação da Defesa Civil, coronel? Bom, é, só voltando aqui à questão, Yuri, são muitas frentes, né? Talvez o cinegrafista está pegando onde não tem bombeiro. É porque também existe a técnica, né, de você deixar queimar uma determinada área para você se preocupar com uma área mais importante. Então, você não está vendo praticamente viaturas de bombeiro aqui porque já se faz várias frentes e onde os bombeiros e a Defesa Civil estão combatendo. É como se vocês estivessem adiantando o trajeto do fogo. Essa é a estratégia. A gente observa a direção do vento e vai à frente já fazendo acero molhado, lançando água no mato seco e até colocando técnicas de fogo de encontro, né, para que chegue com menos intensidade e não cause aquele transporte pelo vento para outra área. Certo. E para a população agora, Lamin, como eu falei, a questão da qualidade do ar. Já estava péssima. Como que fica agora? Qual é a recomendação da Defesa Civil? Porque a gente sabe que essa fumaça certamente vai se espalhar por São José do Rio Preto e também para os municípios vizinhos. É, o que aconteceu ontem, Yuri, como você disse, da qualidade, é porque a fumaça veio da região de Ribeirão Preto e de Araraquara. E com certeza, como está ventando agora, que é aproximadamente de 15 a 20 km por hora do vento, vai levar para as cidades vizinhas, talvez aqui para Badibacite, lá vai ter uma qualidade de ar ruim. A cidade aqui de Rio Preto, praticamente, se mantiver essa direção do vento, vai estar protegida em relação a essa fumaça. Mas as recomendações são manter as portas, janelas, frestas fechadas, manter toalhas umedecidas e umedecer em todo o tempo para que haja uma modificação por causa da baixa umidade relativa do ar também. E evitar qualquer tipo de fogo. É muito comum ainda, o interiorano, as pessoas que moram no interior, querer limpar as folhas que caem de forma abundante nessa época do ano, colocando fogo. Ou limpar o seu quintal. Vai acontecer o mesmo efeito aqui. O vento vai levar brasas acesas para uma pastagem, para um canavial, e vai acontecer o que nós estamos vendo aqui agora. Amin, muito obrigado pelas informações. Então, se você for passar, você que está saindo da sua casa, ou que vai pegar esse trecho ainda hoje, aqui perto do IPA, é bom redobrar a sua atenção. É válido a gente ressaltar que Defesa Civil está aqui nessa região do IPA, Guarda Civil Municipal, nós já vimos ali fazendo todo um trabalho de controle do trânsito. Então, eles estão trabalhando para tentar controlar esse incêndio que atinge mais uma vez a área do IPA. Resta a nossa torcida para que a área atingida seja a menor possível, mas como o Coronel Lamin disse, Sandro, certamente esse trabalho vai continuar aí pela tarde toda e eles torcem para que não entre aí no período noturno. Sandro? É lamentável, né, Yuri, ver uma situação como essa, uma área que já é alvo frequente de queimadas. Até eu já fiz matéria há alguns anos com o próprio Lamin, mostrando que parte da área do IPA, eu não sei se essa era monitorada, para tentar identificar possíveis pessoas que possam ter dado início a essa grande queimada. A gente não sabe como, né? Eu não sei nem se você poderia perguntar qual o trabalho que está sendo feito para tentar identificar de onde partiu, quem poderia ter feito isso, de que forma, se aí é uma área monitorada através de câmeras, porque é algo absurdo, né? Mais uma vez, mais um ano, a gente vê uma área que estava se recuperando, né? E acaba sendo degradada aí por conta dessa queimada, prejudicando, lógico, a qualidade do ar e tirando o verde da nossa cidade. Pois não, Yuri? Essa sua pergunta, Sandro, foi a mesma que eu fiz quando cheguei aqui neste ponto onde a gente percebe toda essa devastação para o Coronel Lamin. Como esse fogo teria começado? Vou pedir para o Gil acompanhar aqui. Segundo as informações, esse fogo teria começado nessa parte, a gente ainda vê que existem chamas bem fortes, mas ainda é cedo para falar que talvez tenha sido provocado por uma bituca ou mesmo pela intensidade do sol. Mais para cima, a gente tem câmeras de monitoramento da Guarda Civil Municipal que acabam fazendo todo esse monitoramento do IPA porque a gente tem uma floresta, né? A floresta do Noroeste Paulista. E a grande preocupação é que esse fogo atinja essa floresta que também foi muito devastada no ano passado. Então, segue a nossa torcida e para o pessoal de São José do Rio Preto. O clima já está difícil, já está muito seco. Então, vamos nos hidratar e evitar as atividades em horários em que a secura, por volta das 4 horas da tarde, deve ficar abaixo da casa dos 15%. É, está muito seco realmente. E a gente pede para a população para que não jogue bituca de cigarro, que não jogue nenhum recipiente também às margens da rodovia, dê a destinação correta. Porque eu lembro que quando eu era pequeno, a gente pegava lupa, lupa para queimar o papel assim que colocava, o sol incidia, gerava um calor e queimava. Se você jogar uma garrafinha de cerveja, por exemplo, no meio do mato, batendo o sol, de repente, onde pega ela aí, pode gerar um calor mais intenso e dar origem ao fogo. Então, gente, vamos evitar qualquer tipo de ação como essa, prejudicial para todos nós, para o meio ambiente. Mata animais, destrói fiação elétrica, galpões, estruturas que foram construídas para os diversos fins, além do que, deixando o clima ainda pior. E essa fumaça está indo longe. Infelizmente, até outras regiões vão sofrer as consequências desta queimada que, mais uma vez, atinge a área do IPA. Muito trabalho pela frente, para os bombeiros, para a Defesa Civil e para todas as pessoas. A gente finaliza a participação do Yuri e do Gil Barbosa, mostrando, infelizmente, que, mais uma vez, o fogo consome a vegetação aqui, às margens de São José do Rio Preto. A gente volta a falar disso. A gente vai continuar acompanhando e torcendo para que esse tipo de ação não seja mais praticada.